Venha conhecer a Central de Reforço Escolar, o Pequenino. Aqui você encontrará toda uma estrutura preparada para receber o seu filho com uma qualidade voltada para o melhor aprendizado para crianças que têm dificuldades em leitura, escrita e deficiência em matemática. Contamos com uma equipe de profissionais preparada para dar todo o suporte educacional desde os anos iniciais até o término do Ensino Fundamental II. Além de um acompanhamento pedagógico de qualidade, as crianças que apresentam problemas cognitivos como tilexia, descalculia, disgrafia, TOD, TDAH, autismo e TEA, entre outros, são avaliados pela professora Silvânia Kelly, que possui graduação em Pedagogia e pós-graduação em Neuropedagogia, Psicopedagogia Clínica e Institucional e Educação Especial. Meu nome é Marcos Porfirio e eu tenho 10 anos. Eu adoro essa escola porque no começo eu estava na prova de matemática e estava muito difícil de estudar. Eu entrei aqui, aprendi divisão muito facilmente com o meu professor e minha professora Kelly. Aprendi muitas coisas aqui e hoje estou evoluindo muito. Esses dias consegui fazer essas provas, porque as provas estavam muito difíceis, mas eu consegui fazer com um pouco de facilidade. E eles estão me ajudando muito. Muito obrigada, Tia Kelly e o meu querido professor, o professor Tumimi, pela Vladimir. Meu nome é Isadora, eu tenho 9 anos e eu gosto da escolinha porque nela eu aprendi a fazer divisão com o meu professor Vladimir e aprendi mais coisas de português com a minha professora Kelly. E aqui também eu estudo com meus amigos, que também estudam no amanhecer comigo. E eu aprendi mais muitas coisas aqui. Meu nome é Paulo Henrique, eu tenho 11 anos e eu gosto muito da escolinha central de reforço escolar, o pequenino, por causa do curso de informática. Tudo que vem da escola eu posso aprender, pesquisar e no sábado tem as brincadeiras, tipo piscina, educação física e outros. E também do meu desenvolvimento. E me ajudou também a tirar várias notas boas na escola. A central de reforço escolar, o pequenino, possui laboratório de informática, salas de aulas confortáveis, com uma cantina com os mais variáveis lanches, além de um ambiente para recepcionar os pais para tratar de assuntos particulares, sem contar com um sistema de monitoramento 24 horas, por câmeras espalhadas internamente e externamente ao redor da escola. Já estamos com as pré-matrículas abertas para o ano de 2023 e a partir do dia 1º de dezembro, estaremos com as matrículas abertas. Início das aulas, 17 de janeiro de 2023. Venha nos conhecer. Estamos localizados na rua Petronella Cavalcante, 535, bairro Guareta, próximo a Nilmoto Ronda. Eu sou a professora Kelly, sou a gestora da escolinha da central de reforço, aqui de Paulistana. Estamos com matrículas abertas para o ano que vem. Estamos oferecendo um trabalho aqui acadêmico, é diferenciado, temos uma estrutura que é adequada à criança, à idade e também os materiais adequados para elas. Somos uma equipe de professores formados, capacitados, que trabalhamos com crianças com alguns tipos de deficiências também. Então, venha nos conhecer. Nós temos aqui várias salas de aulas, temos também um laboratório de informática para a melhor qualidade do ensino para as crianças, como também nós temos algumas salas de aulas aqui adaptadas para as crianças. Então, venha nos conhecer, venha conhecer nossa equipe e venha fazer parte da nossa escolinha. Muito obrigada.